Rendido a teus pés Eu quero estar, meu Jesus Contemplando o teu rosto E o teu olhar de amor E abraçar-te com ternura Como sempre fazes tu E dizer-te que te amo Como me disseste tu Quero servir-te, Jesus Como me ensinaste tu Minha vida te entrego Como me entregaste tu Rendido a teus pés Eu quero estar, meu Jesus Contemplando o teu rosto E o teu olhar de amor E abraçar-te com ternura Como sempre fazes tu E dizer-te que te amo Como me ensinaste tu Minha vida te entrego Como me entregaste Teo Amém.